Tu és um Deus poderoso, um Deus monipotente, homiciente, hominipresente. Queremos te pedir nesta manhã, a população das ambesses, em geral, todo o povo moçambicano. Queremos uma paz de vida de Ti, Senhor. Senhor, usa os homens que estão a governar este país de Moçambique, que possam seguir o Senhor, o padrão da vida que Deus deixou nesta terra. Não queremos jogueir a nosso Deus. Tenha compaixão do povo moçambicano, tenha compaixão de nosso Senhor. Foram 20 anos da paz e 16 anos de sofrimento. Crianças foram piradas, crianças foram degoladas, pais foram batados. Grandes espetáculos de vergonha que se faziam no tempo da guerra. Mas os homens, os religiosos, assim como outras instituições, juntaram-se e foram a Roma. Foram falar, foi possível a paz em Moçambique. Mas são os mesmos homens que hoje, enganados, voltam também a fazer a guerra para dizimar o povo. Nosso Deus e nosso Pai, quero entregar nas Suas mãos, meu Deus, usa esses homens, esses líderes, esses governantes, que tenham um coração, que vivam em comunhão para o bem do país, ó Senhor. Estamos a ver, meu Deus, que as pessoas já não podem sair, não podem andar, não podem visitar seus familiares por causa de dolor de morte que está se instalando nas estradas. Muito obrigado, meu Deus. Tu és um Deus de confiança. Eu agradeço o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.